O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região realizou nesta quinta-feira a sessão solene de posse da desembargadora Basilícia Alves da Silva. A solenidade contou com a presença da ministra Liana Schaib do Tribunal Superior do Trabalho e outras autoridades. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, foi uma das primeiras autoridades a chegar. Ele relembrou a trajetória da nova desembargadora. A desembargadora tem uma história ímpar, uma história de luta, de conhecimento, de uma cidadania ímpar. Por isso é merecedora desse momento, dessa alegria que todos nós piauiense estamos aqui no coração. A sessão solene de posse da desembargadora Basilícia Alves da Silva foi bastante prestigiada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Piauí e especialista em Direito Constitucional e Tributário, Basilícia Alves atuou como juíza substituta e também esteve à frente das varas do trabalho de São Raimundo Nonato e Parnaíba, além da 4ª Vara de Teresina. A magistrada também atuou no 2º grau como juíza convocada. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, cumprindo e fazendo cumprir as leis da República. Quero muita emoção, muita alegria, um sentimento de reconhecimento profissional. Depois de 27 anos, ingressei como juíza substituta, depois juíza titular de vara e agora desembargadora. E sinto também com muita estabilidade, porque agora vou trabalhar no órgão colegiado, e os desafios surgem porque também é um tribunal considerado de excelência o TRT da 22ª Região. A nova desembargadora do TRT 22 passa a ocupar a vaga que pertencia à atual ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Liana Schaib. As duas, inclusive, iniciaram as atividades no TRT no mesmo ano, em 1996. Temos uma história juntas que foi construída, eu digo que foi a teia do destino, e hoje essa teia do destino, que eu chamo de aquele lá de cima, a colocou no lugar que eu sempre ocupei. E estou substituindo, por curiosidade, agora no segundo grau, motivo de muita alegria. Um profissional do nível doutor Liana, que é reconhecido nacionalmente, e agora ministro do TST, que muito orgulha a justiça do trabalho. O governador Rafael Fonteles também esteve presente na solenidade de posse. A doutora Basilissa é uma magistrada muito experiente, que chega agora à desembargadora, e a gente veio aqui cumprimentá-la e desejar sucesso nessa missão tão nobre que ela vai exercer.